E agora, nós vamos para a nossa segunda rodada do Embolados, porque começa agora o Qual é o meu talento? Oi! Eu vou mostrar aqui no palco dois artistas super talentosos, e vocês, Mano Walter e Léo Chaves, vocês vão ter que descobrir algumas curiosidades sobre eles. Então vai funcionar assim, eu vou chamar um artista de cada vez, eles vão se apresentar e eles fazem coisas incríveis, e aí depois do show, eu vou fazer perguntas. A cada erro, as bolinhas vão cair na casa do participante por 10 segundos. Então, vamos começar pelo Mano Walter. Então vamos chamar a nossa primeira atração no palco do nosso Hora do Faro, Jay Bergamini, pianista e cantora. Dá uma olhada no que é que a Jay faz. Vamos ver! O que é que a Jay faz? Amém. 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 E aí, Bergamini, que sensacional. Ela não olha, ela não olha pro piano. Vem pra cá, Jay, vem cá. Eu tenho tanta pergunta pra te fazer, mas eu não posso te perguntar nada, porque agora tá valendo, tá valendo as perguntas para Mano Valder. Ô, Mano, você já tinha visto, assim, alguém tocar dessa forma? Não, parabéns, viu? Obrigada. Eu não tô conseguindo nem tocar em um só, imagina dois. Além de ter uma voz linda, ela ainda toca dois pianos ao mesmo tempo e não olha pras teclas. É espetacular. Já já vou te perguntar umas coisas que eu quero saber, como é que você aprendeu tudo isso. Mas, primeiro, eu vou falar com o Mano Valder, porque é ele que vai ter que responder agora. Mano, você vai tentar adivinhar alguns detalhes da vida da Jay. Se você errar, cai bolinha na tia bagaceira. Se você acertar, não cai bolinha na tia bagaceira. Primeira pergunta. A Jay já atuou em dois filmes nacionais. O que que ela fez? Ela foi diretora, atriz ou dublê? Foi atriz. Atriz? Isso. A resposta está certa, Jay? Está equivocada. Errada! O que que você fez no filme? Fui dublê de mãos. Ela foi pia. Parabéns, errou mais uma. Rapaz, pia. Então, bolinha, dez segundos de bolinha na tia bagaceira. Olha, olha, olha o que você tá fazendo. Uma mulher dessa não pode ser dublê, pô. Ela tem que... Pois é. Atriz principal. Linda desse jeito ainda? Olha lá. Olha a tia bagaceira. Chega! Tá dando problema essa máquina aí. Chega de bolinha. Tocando desse jeito, podia aparecer como atriz principal. Chega de bolinha. Mano já errou a primeira. Segunda pergunta. A Jay apareceu como convidada especial na gravação do DVD de 30 anos da carreira de qual cantor? Leonardo, Daniel ou Sérgio Reis? Ela apareceu no DVD de qual cantor? Sérgio Reis. Sérgio Reis? É. A resposta está... Correta. Errada. Errada, mano. Errou de novo. Sim. Qual foi o cantor? Diga pra ele. Leonardo. Leonardo. Coloca um trechinho da Jay com o Leonardo aí. Coloca aí. Se eu te choro pra dormir, ouvindo os meus gritos... Mano Walter errou mais uma. Então cai bolinha na cabeça. Olha a cara da tia baga. Olha lá. A tia baga já não vai querer nem dançar mais agora. Porque não para de cair bolinha. O cara não acerta uma pergunta. Aí fica difícil. Olha lá. A tia baga não vai conseguir nem dançar mais de tanta bolinha já. Eita! Chega de bolinha. Chega, chega, chega. Terceira pergunta para Mano Walter sobre a vida da Jay. Essa eu vou acertar. Então quero ver. Se ela não fosse pianista, o que a Jay gostaria de ser? Professora de balé, regente de orquestra ou fisioterapeuta? Agora eu vou tudo ao contrário, viu? Fisioterapeuta. Fisioterapeuta? A resposta está... De novo. Errada. Errou de novo, Jay? Errou de novo. Errou de novo. E... Não. Você queria ser o que, Jay? Eu queria ser regente de orquestra. Mas eu nunca me imaginei fora da música, então... Tá vendo? Tá vendo? Olha, agora eu vou te falar um negócio, viu? Cê tá com muita sorte no amor, viu? Porque no jogo eu vou te falar, viu, bicho? Não, fala sério. Brincadeira, hein? Eu vou falar pra mim. Se eu não fosse cantor, eu ia ser outra... sei lá. Mas eu não queria. Se tu não fosse cantor, você ia ser vaqueiro. É, eu não ia ser pianista, nem tocar sanfona. Ia ser vaqueiro. Papelão, hein? Errou mais uma, então... Bolinha na tia Bagaceira. Olha lá. Rapaz, vamos perder aqui, tia. A situação da tia Bagaceira. A tristeza, olha lá. Daqui a pouco ela não consegue bater no saque. Ai. As bolinhas vão subir pela saia. Bom, tá bom, tá bom. Mano, o Walter errou tudo. Deixa eu falar com a Jay. Ô Jay, teu número realmente é incrível. Como é que você consegue tocar dois pianos ao mesmo tempo e sem olhar pras teclas? Como é que você desenvolveu essa técnica? Então, Rodrigo, obrigada. Na verdade, eu desenvolvo na cabeça. Quando eu vou apresentar, eu penso as músicas no mesmo tom ou eu mudo o tom, os trechinhos. Penso na cabeça e estudo aqui uns 10 minutos. E pronto. Ou seja, ela não ensaia. É. Você não tem onde ensaiar. Porque não dá pra botar dois pianos desse tamanho dentro de casa. Antes eu tinha faculdade, aí eu arrastava um piano na outra sala e ficava os dois juntos. Mas assim, não é a mesma coisa, né? Cara, e eu achei que você passava horas preparando, horas ensaiando, que você tinha uma plantação de pianos pra você ficar tocando. Meu sonho. Cara, inacreditável. E há quanto tempo? Quando foi a primeira vez que você tocou assim em dois pianos? Foi em 2019. E quando você toca e canta, qual é a reação das pessoas? Porque eu achei incrível o teu número. Obrigada. É... Ah, o pessoal gosta, eu acho. Que eu misturo um pouquinho lírico, um pouquinho pop. Misturo músicas clássicas com músicas conhecidas. Então fica uma apresentação gostosa, assim, né? Que o pessoal se identifica. Sensacional. A gente adorou. Parabéns pelo seu talento. Mais sucesso pra você. Tá bom? Agora, olha, você fez sucesso. Agora, mano, volta. Não acertou. Uma pergunta. Uma pergunta. Obrigado, DJ. Beijo pra você. Sorte e sucesso. Valeu. Léo, agora eu quero apresentar pra você e pra você de casa o Daniel. Dá uma olhada no trabalho incrível que esse menino faz. E você, Léo, daqui a pouquinho, você vai ter que responder sobre curiosidades da vida do Daniel. Mano Walter de um lado, Léo Chaves do outro. Eles precisam pensar rápido e encarar todos os desafios pra não embolar a vida da tia Baga e do Buzina, hein? Quem será que sai daqui com os 10 mil? E agora é a vez do Léo Chaves tentar adivinhar sobre a vida, sobre o talento de um menino que é espetacular. Você vai conhecer agora o Daniel Ferreira. Ele é artista plástico e ele tem um dom. É um dom magnífico. Com vocês, Daniel e a sua arte. Olha aí. Olha isso, o que este menino faz. Você tá vendo aí em casa o que esse garoto faz. Olha lá. Veja. Todos esses quadros que vocês estão vendo, esses quadros são dele. Ele que pintou. Com o talento que Deus deu pra ele. E aí, Dani? Tudo bom? Cara, que prazer ter você no nosso programa, cara. Prazer. Vem cá, todos esses quadros foi você que pintou. Sim. Com os pés e com a boca. Com os pés e com a boca. E com a boca. E quando que você descobriu esse teu talento? Ah, eu comecei, na verdade, com os pés. Com meus 6, 7 anos de idade. Sempre gostei das cores. Então ali, sem técnica, sem nada, comecei a desenhar canetinha, folha sulfite. E hoje eu também faço trabalho com a boca. Que coisa. Que coisa. E ó, pra provar que ele é bom mesmo, ele tá fazendo agora. Ele tá desenhando pra gente aqui. Olha o trabalho dele. Olha a precisão. E você desenvolveu um controle nos dedos, né? Sim, eu tenho bastante destreza. Então toda a destreza, toda a firmeza que as pessoas têm nas mãos, eu tenho nos pés. Tudo que a gente faz aqui, pra pegar o pincel, você desenvolveu isso nos dedos dos pés. Nos pés. Dirijo, faço tudo com os pés. Que coisa linda. Olha esse trabalho dele, gente. Esse aqui, você fez com os pés e com a boca. Esse com os pés. Só com os pés. É, o meu primeiro com a boca é esse daí, ó. Foi esse aqui. Com 17 anos de idade. Olha, gente. Olha esse quadro aqui. Olha esse quadro que ele pintou. E o que que difere quando você pinta com o pé ou com a boca? Onde você consegue mais detalhes? Porque o mais impressionante é ver os detalhes da sua pintura, né? Sim. Porque ela é muito detalhista. Olha os detalhes, os traços finos. Onde você consegue ter mais esse detalhamento? Ah, eu costumo dizer que a técnica é a mesma. Quem entra no meu ateliê não sabe qual é pintado com o pé ou qual é pintado com a boca. Então a firmeza no traço, no pincel, é tudo igual. Eu não consigo diferenciar. Eu gosto de desenhar com os pés e pintar, eu pinto com a boca. Que lindo. Olha aí, gente. É uma lição de vida pra gente, né? Espetacular. Aqui eu tô pintando uma aquarela bem solta, umas florzinhas. É impressionante a sua destreza. Ô Dani, eu não posso te perguntar mais nada agora. Tá bom. Porque agora quem vai ter que adivinhar sobre a tua vida, e você vai descobrir também curiosidades da história desse menino que é espetacular, é Léo Chaves. Eu vou perguntar. Tomara que ele acerte. Serão três perguntas. Lembrando que cada erro as bolinhas vão cair por dez segundos na cabeça do buzina que tá ali. Vamos ver se ele vai buzinar agora. Olha lá, tá buzinando. Então, Léo Chaves, boa sorte pra você. Vê lá, não vai errar. Primeira pergunta sobre o Daniel é a seguinte. O Daniel pratica um esporte. Qual é esse esporte? Corrida, natação ou futebol? É... Bem magrinho ele, né? Futebol. Futebol. A resposta está... Daniel, tá certo? Você joga a bola? Errada. Corrida, né? Errada. Eu pensei em ser goleiro, mas aí meu time ia perder muito, né? É... Como é segurar a bola, né? O goleiro, o goleiro realmente... Não ia dar certo. Mas você faz o quê? Qual é o esporte? Natação. Natação. Sensacional. Não marcou. Não acertou. O cara... Surpreendente o cara, hein, bicho? Olha o que ele tá fazendo ali. É uma tremenda de uma história. Mas você errou? Então, pode cair bolinha na cabeça da Luzina. Olha lá. Luzina pra parar, rapaz. Essa bolinha tá caindo dos lados aí, não. Parou? Parou? Próxima pergunta pra você, Léo, sobre a história do Daniel é a seguinte. Quantos quadros o Daniel já pintou? Quatrocentos quadros, duzentos e cinquenta quadros ou quinhentos e cinquenta quadros? Você começou há quantos anos? Posso perguntar? Pode. Dica, sim. Você começou a pintar há quantos anos, Dani? Comeu seis, sete anos de idade. Profissionalmente, tem treze anos. Treze anos. Então, em treze anos, quantos quadros ele já pintou? Quatrocentos. Quinhentos e cinquenta quadros. Quinhentos e cinquenta? A resposta está... Errada. Errada. Quantos quadros você já pintou, Dani? Mais ou menos assinado por mim, uns quatrocentos. Quatrocentos quadros? Era esse quadro. E você vende esses quadros? Vendo. Você expõe? Você tem uma galeria? Como é que você faz? Sim, eu faço parte de uma associação, que é a Associação dos Pintores com a Bocos Pés. Quem quiser procurar, pode procurar arroba a pbp Brasil. E lá eu faço meus trabalhos e lá é reproduzido através de cartões, calendários. É bem legal. Todo ano eu recebo os cartões postais, os kits e eu sempre ajudo vocês. Legal, muito obrigado. Gosto muito do trabalho de vocês. Muito obrigado. De verdade, viu? Obrigadão. Bom, errou. Errou mais uma. Se Léo Chaves errou, então bolinha no buzina. Olha lá, ele buzina, cara. Se você buzinar, vai cair mais rápido, cara. É, você tá pedindo pra acelerar. Vamos, vamos. Chega! Chega! Chega, buzina. Parou. Terceira e última pergunta sobre a história do Daniel. Léo Chaves, o Daniel tem uma mania. Qual a mania que ele tem? Acumular papel de presente, mania de arrumação ou mania de usar meia colorida? Qual a mania? E ele não pode falar nada. Ele tá quietinho ali, olhando pra baixo pra não dar nenhuma dica. Pela camisa dele, eu vou usar meia colorida. Usar meia colorida? Será que ele tem essa mania? E aí, Dani? Resposta errada. Errou também. Errou. Vixe, vocês não tão sabendo nada. Nenhuma dica. Fiquei de olho pra ver se ele dava um sinal, assim. Tipo, nada. Aqui é tudo no chute. É verdade que você tem mania de arrumação, é? De arrumação. Meus amigos falam que eu sou muito chato pra minha idade. Se eu vejo uma cadeira fora do lugar ou em outra posição de outra, eu vou lá e arrumo com os pés e empurro. Te entendo. Eu tenho toque. Se tiver uma coisinha fora do lugar... Sim. É, sou eu. E chamam a gente de maluco, né? É. Maluco é quem deixa bagunçado, né? Muito bem. Muito bem. Maluco é quem deixa bagunçado. Léo Chaves errou mais uma vez. Então, bolinha no buzina. 10 segundos de bolinha no buzina. Ai. 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 Chega, 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 chega. Olha, Daniel. Parabéns pelo seu trabalho. Olha, deixa eu mostrar o resultado aqui. Eu que agradeço. Isso aqui ele pintou agora. Olha que incrível, cara. Ele acabou de fazer agora. Cara, parabéns. Parabéns. Parabéns pra você. Obrigado. Olha aqui. Ai, deixa eu mostrar o calendário aqui. Olha, deixa eu mostrar o calendário aqui. Isso. Da associação dos pintores com a boca e os pés. Esse já é de 2021. Esse aqui é o calendário 2021. Tá vendo? É lindo demais. Associação dos pintores com a boca e os pés. Olha aqui, ó. Então, se você puder colaborar, se você puder contribuir, né? Legal, legal. Muito bacana. Muito bacana mesmo, cara. Parabéns pelo seu talento. Quero que você venha mais vezes aqui. Obrigado. Porque é muito interessante a tua história. De verdade. Essa tua superação, esse teu trabalho é lindo de ver e lindo de mostrar pras pessoas. Viu? Obrigado. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de divulgar a associação. E um 2021 maravilhoso pra você. Amém a todos nós. Viu? Obrigado, querido. Valeu. Sensacional.